Um minuto, já vou. Já vou. Quem será? Que palhaçada é essa que você vai com Emir Karim resgatar o Otávio? Quem você acha que é pra vir à minha casa dizer essa bobagem? Eu vim porque percebi que o que você quer é que acreditem que meu pai não procurou o suficiente o meu nome. Ai, Doris, eu não quero nada disso. Eu não acho que o Otávio esteja morto, pra mim é muito difícil acreditar. É por isso que eu vou achar ele custe o que custar. E o que vai custar, Maria Alessandra? O mesmo que custou conseguir o que você quis com os outros homens? Sai daqui antes que eu enfie a mão em você. Solta do solta, não se atreva, não se atreva. Sai daqui, você é a filha do governador, mas não pode ficar na minha casa se eu não quiser que esteja. Eu já descobri as suas intenções. Você quer ridicularizar a aviação da Ilha Dourada e deixar o meu pai desmoralizado? Olha aqui, eu faço o que tiver vontade e o que achar melhor. E se o Emir Karim concordou em organizar uma busca pra encontrá-lo, eu vou, porque eu amo o Otávio. Não, 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 querida, não se engane, eu também o amo. E se eu não fui, foi porque meu pai não me permitiu. Que pena, mas eu posso fazer isso e não tenho que pedir permissão a ninguém. E é por isso que eu vou procurá-lo. Parece uma boa explicação ou quer mais? Parece uma explicação digna de você. Então agora sai daqui. Sai daqui, porque talvez eu te devolva um Otávio vivo, mesmo que não mereça. Sai daqui. Vai embora! Não me toca. Fora. Não se atreva a me tocar. Sai daqui, eu arranco seus cabelos.